Esse lugar tem muita glória, tem glória nesse lugar O céu se abriu aqui, a glória que vai cair, é pra nos abençoar Ouça um barulho de glória, unção e vitória aqui nesse lugar Veja esse temporal que está se formando em cima do altar A previsão do Senhor diz que esse mistério vai continuar Crente nadando na bênção, Deus marcou presença, acabou de chegar Tem poder do céu aqui, seu poder posso sentir E o Espírito Santo no meio do povo começou a agir Tem milagre acontecendo, pela fé já estou vendo É o homem de branco que está passeando, se tá ele aí Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre a boca e declara, tô sentindo tem vitória Pois o humilhar da glória trouxe pra te entregar Glória, glória glória, está cheio de glória, está cheio de glória, glória de Jeová Deixa Deus te usar 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 Abre a boca e decora Tô sentindo ter vitória Pois o homem lá da glória Pôs pra te entregar Receba 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 a vitória e glória Em nome de Jesus Receba 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 Glória e vitória Em nome de Jesus Música 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 Ouça o barulho de glória Unção e vitória aqui nesse lugar Veja esse temporal que está se formando em cima do altar A previsão do Senhor diz que esse mistério vai continuar Crente nadando na bênção, Deus marcou presença, acabou de chegar Música Tem poder do céu aqui, seu poder posso sentir E o Espírito Santo no meio do povo começou a agir Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo Pela fé já resolvendo É o homem de branco que está passeando Sinta ele aí Deixa Deus Deixa Deus Deixa Deus te usar Abra a boca e de glória Tô sentindo que tem vitória Pois o homem lá dá glória Trouxe pra te entregar Glória 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 Está cheio de glória aqui nesse lugar Glória, 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 glória Glória, glória, está cheio de glória, glória de Jeová Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Abre a boca e decora, tô sentindo ter vitória Pois o homem lá da glória trouxe pra te entregar Receba, receba Receba a vitória e glória em nome de Jesus Receba, receba Receba a glória e vitória em nome de Jesus